Olá, meus amores! Tudo bom com vocês, gente? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Espero muito que vocês gostem, que deixem o like, se inscrevam aqui embaixo, tá bom? Ative as notificações e também me sigam lá no Instagram, que sempre tô postando fotos, stories, enquetes. Então você pode estar participando, tá bom? Bom, a gente vai sair, a bebê tá aqui no meu colo, né filha? A gente já tá toda arrumadinha. Eu vou lá na igreja, gente, pegar o papel pra preencher sobre o batismo dela, que a gente quer batizar ela logo. Então a gente vai preencher o papel e aí a gente leva semana que vem lá pra eles, pra gente começar a fazer o curso. Depois do curso aí já vem o batismo, então a gente quer fazer logo pra ela não ficar muito grande pra fazer o batismo, sabe? Na verdade era pra gente ter feito há um mês atrás. Mas a gente vai fazer agora, a gente vai lá buscar esse papel pra gente poder preencher com os dados dos padrinhos, dos pais e etc. Assim, tudo que precisa, porque é muita coisa, eu acho, né? Então a gente vai na igreja e vai buscar esse papel. E hoje, gente, eu vou tentar comprar o meu notebook. A gente vai ver se comprou o meu notebook. Eu tô muito feliz, gente, era uma coisa que eu queria muito, que vai facilitar na edição, que eu posso gravar mais vídeos frequentes, sabe? Pela praticidade de editar. Então vamos ver, gente, se a gente vai conseguir comprar, a gente vai dar uma olhada nos mercados, que geralmente é mais barato que em loja mesmo. E é isso que eu for fazendo no nosso dia e a gente vai mostrando pra vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Né, filha? Fala, agora a gente vai sair, vai passear. Então é isso e vamos com a gente. O Luiz já levou as coisinhas da bebê pro carro, gente. Agora eu só vou pegar a chupeta e o paninho dela, né? O paninho de boca e a chupeta. Os cobertorezinhos pra cobrir ela, porque tá sol lá fora, mas tá um ventinho, sabe? Esses dias tá fazendo bem frio aqui em Curitiba. Então, assim, o sol só engana, porque o vento continua. Então eu vou pegar as coisinhas dela pra levar, né? Que eu vou enrolar ela. E vou passar a colônia nela também, que eu não passei ainda. E já tô saindo, gente, porque a igreja fica aberta só até meio-dia. E agora já deve ser umas 11 horas. Não é muito longe daqui, mas a gente também não quer ir muito tarde pra não voltar muito tarde. Que o Big não é muito perto daqui, sabe? Eu acho que é uns 30, 40 minutos. Então, é isso. Vou passar a colônia na bebê e já tô saindo. O bebê já tá aqui. Já estamos indo. O Luiz deixa esse banco abaixado aqui, né, amor? Pra eu poder ver. Pra eu poder ver. Tipo, como se eu estivesse na frente, sabe? Porque é meio esquisito ficar aqui atrás, sabe? Eu era muito acostumada. Eu só ficava na frente. Então, agora eu fico aqui por causa dela até poder virar o bebê conforto. Né, filha? E agora a gente tá indo. Eu vou mostrar pra vocês. É na mesma igreja que a gente casou. Só que é onde a gente vai pegar o papel. É na secretaria da igreja. Que fica na frente, sabe? Mas eu vou tentar mostrar pra vocês se o Luiz passar na frente. É uma igreja bem bonita. E a gente já tá muito atrasado pra fazer esse batismo dela. Então, vamos lá fazer isso hoje. Resolver logo. Pagar nosso colchão que a gente comprou. E eu acho que é só isso no centro. Depois a gente vai no mercado pesquisar o valor dos notebooks. Então, amores. O que aconteceu foi assim. Deixa eu explicar melhor pra vocês. Eu tinha câmera, a Canon T3i, né? Que eu comecei a fazer vídeos com ela um tempo atrás. Eu acho que quem me acompanha há muito tempo sabe que a gente comprou essa câmera. Ela é muito, muito boa. A qualidade é maravilhosa. Eu também amava ela pra tirar foto, que tinha uns resultados excelentes. Porém, gente. Pra gravar vlog, que é o que eu mais faço. É difícil gravar com a câmera. Ela era muito pesada. E não tem como sair com ela pra rua pra gravar vlog. Não tinha como, né? Então, corria o risco de ser assaltada, sei lá, de me achar louca. Pra sair com uma câmera daquele tamanho na rua, sabe? Então, acabou que a gente comprou a câmera. Usou no começo. E aí, a gente parou de usar, sabe? Tava lá encostada há muito tempo. E eu vendi a câmera. Consegui vender a câmera. E aí, com esse dinheiro, eu vou comprar o notebook, sabe? Então, eu tô muito feliz que eu consegui vender a câmera pra conseguir comprar o notebook. Porque é uma coisa que eu quero há muito tempo. Quando eu morava com a minha mãe, eu tinha o meu notebook e tal. Mas o notebook ficou pra ela quando eu saí de lá. Porque o Luiz já tinha o computador. Mas por ser mais prático e tudo mais. E ajudar, né? Quando a bebê tá dormindo, essas coisas. Eu gosto de estar na cama e tudo mais. E também pra gente assistir Netflix. Porque a gente só tem Netflix na TV da sala. Então, é ruim, sabe? A gente só tem que assistir lá na sala. E no quarto é muito raro. Então, eu vou lá e espero que dê tudo certo, gente. Torçam por mim, porque eu tô muito feliz. Tô muito ansiosa. E quem sabe assim eu posso gravar vídeos diariamente pra vocês. E editar pra postar no canal. Paramos aqui rapidinho nessa casa de peças aqui. Sei lá o que é isso, gente. Pro Luiz comprar aquele negocinho de erguer o vidro, sabe? Que estragou do lado dele. E aí, ele veio comprar rapidinho. E depois disso, a gente já vai lá pra igreja direto. Então, ele tá ali, ó. Esperando. Gente, a igreja é essa daqui, ó. Não vou conseguir mostrar aqui muito bem pra vocês. Deixa eu ver se o Luiz sai dali. Daqui, da esquina. Pra eu tentar mostrar. É muito bonita essa igreja. Como vocês podem ter visto no vídeo do casamento, olha. Ela é bem bonita, gente. Olha. Ela é grandona e tal. Olha a porta. É muito linda. E a gente acabou de pegar o papel aqui, ó. Ali na secretaria. E tem que preencher essas coisas aqui, ó. Sobre os pais e os padrinhos. Aí a gente vai levar pra casa. A gente vai preencher. Depois, semana que vem, a gente traz. Daí tem que passar numa folha limpo lá. Não sei direito. Alguma coisa assim que o Luiz falou. E aí, o valor dos livrinhos é 15 reais, se não me engano. 15 reais do padrinho e da madrinha e 15 reais dos pais. E pra batizar, 50 reais, né, amor? 15 reais dos padrinhos e 15 reais dos padrinhos. Então, o que eu disse? Você falou 15 reais do padrinho e 15 reais do madrinho. Então, 15 reais pros padrinhos, né? Que é a madrinha e a padrinha. E 15 reais dos pais, que é da mãe e do pai. Então, é... E pro batismo é 50 reais. Eu não achei muito caro. Eu achei que seria mais caro. E agora a gente vai apagar lá o nosso colchão pra depois ir pro mercado. No Walmart, gente, que é o mais certo. E depois tem o Big. Então, a gente vai ver qual que tá mais na promoção. Faltou melhor, né, amor? É. Aqui tem algumas opções e a gente vai dar uma olhadinha, gente. Olha. Ver se tem algum barato aqui. Tem um notebook interessante aqui no Walmart. A gente vai lá pro Big agora. Não falei pra vocês, mas tem o Walmart antes do Big. Então, por isso que a gente resolveu passar ali, né? Dar uma diferença de preço e tal. Mas não tinha nenhum que eu gostei. A gente tava aqui, né, andando na... Não é BR aqui, né, amor? Como que é o nome daqui? Avenida dos Toys. Avenida dos Toys. É uma avenida. E aí, aqueles ônibus de viagem estavam do nosso lado, catarinense. E aí, tinha Wi-Fi. E o que eu fiz, gente? Consegui conectar no Wi-Fi do ônibus. Só que na hora que eu consegui conectar o Wi-Fi do ônibus, a gente tinha que virar pra entrar no mercado. Ai, gente, que sorte. Má sorte, né? Porque eu consegui só conectar quando a gente tava perto do mercado. Então, não deu pra pegar a internet. Conectou, mas eu não consegui falar com ninguém. Só chegou a mensagem da minha mãe. E agora tá ficando meio quente, né, amor? Tá ficando meio calor já. Mas é isso. Agora a gente vai pro Big. Não é muito longe do Walmart. É pertinho. Eu vou ver se tem algum lá. Se não tiver algum lá, gente, não vai ter jeito. A gente vai ter que procurar pelo centro. Vamos lá, tá passando. A gente até gostou de um aqui, gente. A gente tá no Big agora. Mas ele é 2000. E eu não sei. Eu gostei. É da Lenovo. A gente vai pensar. Ou vamos lá pro centro pra gente poder ter mais opções e tal. A gente resolveu que vai dar uma procurada lá no centro mesmo. Por ter mais lojas, mais modelos, sabe? E eu gostei bastante de um ali que tava em 1999. Mas eu prefiro procurar primeiro do que me arrepender depois, sabe? E como a gente vai ter que voltar pro centro mesmo, a gente vai comer. Eu vou... Acho que comprei essa salada. Não sei. Eu tô morrendo de fome. E aí a gente vai aproveitar e pesquisar lá no centro. Aí mais tarde, gente, quando a gente escolher e tudo mais, eu mostro pra vocês. Porque a gente só vai ficar pesquisando mesmo e a gente vai comer alguma coisa. Gente, paramos aqui no drive-thru do Burger King pra gente poder comer, ó. E... Ali a janelinha que a gente pagou. Tá cheia de coisa aqui atrás. E a gente vai comer aqui mesmo. Eu ia comer um chistado no mercado, no outro mercado lá. Mas eu vou levar pra casa de tarde. Agora eu vou comer aqui no carro mesmo. A bebê dormiu. E a gente tá aqui. Esperando. Nosso pedido já chegou. E eu tô morrendo de fome, gente. Tô com muita fome. Agora a gente vai comer. Chegamos em casa depois de muito, muito, muito tempo. Saímos de casa 11 horas da manhã, como vocês viram. Agora já é 4 horas da tarde. É nos mercados, a gente não achou nada de interessante. Como eu falei pra vocês. Passamos no Burger King. E depois fomos pesquisar nas lojas lá do centro. Pesquisamos o centro todo. Com a Milena no carrinho. Depois eu pegava a Milena, colocava a Milena no carrinho. Enfim. A gente andou muito. Eu tô super cansada. E conseguimos comprar, gente. Tô muito feliz. A gente comprou na van da Lenovo. O Luiz é mais ansioso que eu. Já tirou tudo da caixa, né amor? E eu vou mostrar pra vocês agora, tá? A bebê tá aqui. Cheguei, troquei ela. Aí aqui tá as coisinhas do notebook. E esse é o notebook, amor. Mostra aí pela frente. É da Lenovo, ó. Falam que a Lenovo, a Dell e a Acer são marcas maravilhosas. Então eu não tava em dúvida desse da Lenovo e da Acer. Mas aí a gente acabou pegando esse. Eu gostei bastante. Ele é bem fininho, grande. Tela de 15.6, né amor? 15.6, várias funções, tem 1TB de memória. 1TB eu não sei muito bem o que significa, mas o Luiz disse que é mais ou menos o que, amor? É 1000GB, né? Tipo 1000GB, entendeu? Pra guardar, ter bastante coisa assim guardada ali. É, abre ele, amor. A menina já deixou aberto, ó. Deixa eu ligar. Então, ó. Aqui, ó. Mas, amor, faço assim, ó. Não deixei aberto muito. Isso. Que demora, ó. Nunca vi. E aí a gente vai fazer as configurações nele aqui, gente. Tem que colocar, né, o país. Eu acho todas essas coisas assim. Tem que colocar pra configurar. Mas eu gostei muito, gente. Tô muito feliz. Porque vai facilitar muito, sabe? Pra editar vídeo, essas coisas. Vai ser muito legal. Muito da hora. Olha. Gostei pra caramba, gente. Depois eu mostro mais pra vocês. Chegou o dia seguinte já. E a gente configurou tudinho ontem o computador. Deixou ele carregando. Agora eu tô passando uns vídeos pra ele. Pra eu poder editar, né? Então, esse é o computador que eu mostrei pra vocês. Eu tô super feliz. E as configurações que eu falei realmente pra vocês. Ele tem bastante de armazenamento. Tem muita coisa legal. Eu gostei bastante dele. Eu desacostumei, né? Porque antes eu tinha um computador na casa da minha mãe. Como eu falei pra vocês, né? Um notebook. E aí eu me acostumei com o computador, né? Que o Luiz tinha aqui. E agora eu tenho que acostumar a mexer no notebook de novo. Mas eu gostei muito dele, gente. É muito bom. Muito prático, sabe? Bem melhor. A gente deixou ele carregando por 12 horas, né? Depois que acabou toda a bateria, a gente deixou ele carregando. E agora eu tirei ele da tomada. E é isso, gente. Eu gostei muito. Tô super feliz. Vou conseguir editar mais vídeos pra vocês. O Luiz tá ali com a bebê. Dá oi, amor. Oi. Oi, filha. Dá oi, filha. E esse cabelão? Então, hoje eu vim só encerrar aqui o vídeo pra vocês, né? Mostrando melhor um pouquinho do computador, gente. E já baixei um editor aqui, ó. Quem quiser saber, eu uso esse, que é o Filmora. E a gente tá aqui assistindo Todo Mundo Cris, que eu nem sabia que passava no domingo. E tá bem bonito o dia hoje, gente. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E... Um beijo, gente. Até o próximo. Tchau. Um beijo. Um beijo.